Onde o rio saltinho corre, suas águas sem cessar Onde o povo em si concorre, no porvir do bem-estar Onde o vento e a chuva, trazem bênção paternal Aqui está o meu saltinho, minha terra natal Aqui está o meu saltinho, minha terra natal Saltinho, terra boa, solo fértil, povo bom Um diamante na coroa, deste país és tu torrão Teu valor ninguém derruba, teu futuro é real Sempre és o meu saltinho, minha terra natal Sempre és o meu saltinho, minha terra natal Quando a noite o cruzeiro, brilha no imenso céu É silêncio e pagoeiro, peste o céu, suave véu Coração que vai e suba, vá no trono celestial Deus proteja meu saltinho, minha terra natal Deus proteja meu saltinho, minha terra natal